E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World FA-18C Hornet, no mapa do Golfo Pérsico. A ideia é fazer uma sequência de vídeo para mostrar para vocês como está o estágio atual do armamento do FA-18C Hornet. Vamos usar hoje o AGM-154C, que é aquele míssel para bunker. Vamos destruir dois alvos aqui. Não vou ficar ensinando como configurar isso ou aquilo outro. Só estou querendo demonstrar e mostrar como os mísseles estão funcionando. Por isso, bora lá, porque tempo aqui é dinheiro. Vamos carregar aqui, rapidinho. É só ele carregar aqui que a gente entra lá. Como esses vídeos vão ter uma resolução muito alta, eu tenho que deixar ele bem curtinho. Sabe como é que é? Fazer upload de vídeo longo no Brasil é complicado. A internet é uma beleza. Só ele autorizar aqui para a gente decolar. Tem alguém em casa? B, só conferir um negócio aqui. Esse dia eu peguei uma missão aqui e bobi aí, filho. Ih, ia, 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 ia. Esse aqui não é o AGM-154C não. É o AGM-154A. Só aqui já tinha perdido a missão. Espera aí, pessoal. Só fazer um... Não é o jeito certo não, mas espera aí. Menor... Menor... Glowd... Armamento. Espera aí. Só troca isso aqui. Escrever. Espera aí. Vai, sai. Aqui, ó. AGM-154A. AGM-154A. Eu preciso só do C. AGM-154C. Olhando assim para eles, é tudo igual, filho. Mas... Opa. 154C. Beleza. E o C? Não. Cai fora. Cai fora. Você vai para cá. Quero ir lá na pontinha. Beleza. AGM-154C. AGM-154C. Vamos dar ok aqui. O resto está tudo ok. Requestra de refuel. Requestra de refuel. Só esperar terminar aí. A gente decola rapidinho aqui. Porque o vídeo tem que ficar curto. Curtinho. Menos de 30 minutos. Notícipa você que a resolução desse vídeo aqui é alta demais. Beleza. E o armamento? E o armamento? Vai trocar? AGM-154. Ah, tem uma faixinha amarela ali. Vamos ver se muda alguma coisa. Eu acho que não. Só esperar, pessoal. Essa parte aí demora mais. Até demais para o meu gosto. Só conferir aqui. Exato. Essa aqui é a C. Obrigado. Vamos decolar. Já pedi uma permissão mesmo? Coisa rápida. Bora lá. Fazer duas coisas é foda, né? Se fosse de verdade, você não estava fazendo isso, né? Quer bater uma máquina dessa? Opa. Quer bater uma máquina dessa? Olha aí. É o bicho. Uhul. Bora lá. Vamos fazer um testinho rapidinho. Vamos ver como é que está funcionando esse armamento. AGM-154C. Assim que ele estiver subindo lá, eu mostro os nossos alvos. Posso decolar? Opa. Cadê? 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 Opa. Cadê? Cadê? Opa. Opa. Obrigado. Vamos navegar até o Waypoint 2 Vamos subir O objetivo desse vídeo, senhoras É só fazer uma demonstração Para vocês verem como está funcionando O armamento Esse DCS aqui É o DCS World Open Beta Com a última atualização No dia 24 do set Beleza, beleza Já estamos aqui subindo Com potência máxima Vamos virar a nossa esquerda E vamos subir Até o Waypoint 2 Lá nós vamos configurar o armamento Se bem que eu quero que quando ele chegar Lá esteja pronto, ou melhor, alinhado Espera aí Só apontar a cara dele aqui Potência demais para que, filho Vamos colocar ele com 10 Piloto automático Beleza Aqui, ó Ligo o armamento AG Aqui, ó Espera aí, dá um zoom aqui Essa contagem aqui Vai até 7.30 O certo é fazer isso aqui Antes de colocar as coordenadas Enquanto ele sobe aqui Só procurar os alvos aqui Vamos desligar isso aqui Isso aqui Beleza Nossos alvos estão bem aqui Perto desse JTAC Só mudar um negócio aqui Satélite Beleza O JTAC está aqui E ele tem uma visão para esses dois pontos aqui São dois prédios Está vendo o mouse aqui na tela? Do lado esquerdo superior aqui Tem as coordenadas Eu preciso de coordenadas de 8 dígitos Alt Y Troca lá O modo de servir as coordenadas Espera aí Só procurar as que eu quero Não, não é essa 2, 4, 6, 8 Beleza Vou facilitar a nossa vida Para andar rápido As coordenadas aqui Eu já anotei É 24, 09, 48, 11 54, 42, 11, 76 Elevação 212 O nosso alvo A nossa direita As coordenadas É 24, 09, 48 24, 09 24, 09, 48, 45 Desculpe 54, 42, 12, 99 Elevação 213 Copiou Faria? Bora lá Beleza Vamos dar uma chegadinha mais para A nossa direita Porque os nossos alvos estão aqui para a direita Só mostrar um negócio para vocês Desliga isso aqui Aqui ó Olha o tanto de sangue aqui É parceiro Isso aqui faz parte de uma missão que eu estou montando para vocês Voltei de testar os mísseis AGM 88 Oito pontos qualquer coisa Vamos subir Vamos subir Vamos subir Beleza Está tudo ok É Mas é bonito AGM 154C AGM 154C Vou tentar fazer uma sequência de vídeos do F-18 Só para mostrar como é que os mísseis Ou o armamento deles estão funcionando E o meu famoso TGP até agora Nada Esse dia eu tentei fazer uma missão Opa RDI RDI Beleza Beleza Pera aí pessoal Pera aí Pera aí Só ligar o piloto automático aqui Barométrica Agora sim Vamos configurar As bombas Ou no caso aqui Os mísseis Sempre confundo Só vamos diminuir isso aqui Para 80 Os nossos alvos estão Está menos disso Então ele vai mostrar aqui Aqui do lado Vamos deixar Se eu não me engano É PPP Mas aqui em fúzio Está vendo o off aqui INST De novo Aqui Instantâneo J J-Sol Display Beleza Vai aqui em MSN PP1 PP2 Então vamos usar A sequência de lançamento PP Beleza Eu vi o Matt Egane Fazendo o seguinte 8 minutos mais ou menos Eu vi ele fazendo A seguinte forma Ele configurou Todas as bombas Na mesma memória Só que eu vim dizer Que esse sistema aqui É provisório Eles vão mudar Então Vamos fazer o seguinte Vamos configurar Os dois alvos Para PP1 e PP2 Ele vai Liberar Um armamento No PP1 E vai mudar Automaticamente Para o PP2 Bora lá Vamos dar um zoom Aqui para facilitar A nossa vida PP1 Vamos combinar Aqui em TGP UFC Elevação Fit 212 212 Que eu falei 212 E dá Enter Aqui ó Carregou Beleza Volta lá de novo Posição Latitude Norte É 24 09 48 Viu que não cabe mais nada Aqui Dá Enter E depois os dois últimos Dígitos No caso aqui 11 Beleza Agora volta aqui Longitude No caso aqui do Golfo Pesco Oeste Leste Seu animal Nossa senhora Vamos digitar 54 42 11 Dá Enter Os dois últimos Dígitos 76 Quase que não sai Aqui ó Digitar Aqui onde está o nosso alvo Já já eu explico Como é que funciona Esse esqueminha ali Tá rápido demais É Bem vindo ao DCS World Beleza Já configurando Vamos desligar Esse aqui No setup aqui Vamos trocar A estação 2 Que é essa amiguinha Nossa aqui Para a estação 8 Que é a nossa amiguinha Aqui Tem que trocar ela Primeiro Aqui ó Estação 8 Vamos colocar Em PP2 Agora sim Vamos configurar De novo A mesma historinha Por isso eu não vou nem falar Já falei Só acompanhar O raciocinei Elevação Latitude e longitude Tá faltando um negocinho Aqui O que que é Elevação Não tem problema Mudar a sequência Não Volta aqui ó Elevação Fit É 213 Opa Qual o problema Qual o problema Nossa senhora Elevação Elevação Já tem Tá aqui Ai Goiás Só que eu mudei A sequência Aqui Eu coloquei Oeste Primeiro Então vamos voltar Aqui Sabia que ia Fazer uma cagada Nossa senhora Latitude Você colocou oeste Eu tenho que colocar Norte Oeste 099 Tá certo 24 24 09 O que que eu fiz De errado 48 Da enter 45 Deixa eu ver Se a coordenada Tá certa Aqui pessoal Fiz uma cagada Aqui 48 24 09 48 45 24 09 48 45 54 42 12 99 Elevação 213 Beleza Tá certinho Desculpa É Tá vendo Esse aqui Deixa eu dar um zoom Aqui Esse aro Aqui Tem uma bolinha Dentro A bolinha Dentro É a área Mínima De lançamento É a externa É o máximo De lançamento O macete É Quanto mais alto E quanto mais rápido Você tiver Mais rápido Você chega No alvo Desculpa Aí pessoal Só acelerar Aqui Só mudar Um negócio Aqui Vamos voltar Para o PP2 Beleza Vai soltar O primeiro Alvo Primeiro Se eu tiver Sendo rápido No falatório Pode falar Nos comentários Aí pessoal Que a ideia É que o vídeo Fique curto Porque a resolução Desse vídeo É grande Demais Beleza Vamos diminuir Isso aqui Para Isso Deixa eu dar Uma distanciada Aqui Só tirar O nosso plano De navegação Para não ficar Poluído Aqui Beleza Só nós Só nós E os dois Alvo Tá vendo Essa contagem Aqui Quando ela Zera Você está Dentro Da área De lançamento Só configurar Um negócio Aqui Vai lá Para frente Ninguém Vai 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 Beleza Estamos a 22 Aqui Tá bom Tá bom Falta 40 E pouco Segundo Vamos alinhar Ali com Alvo Alinha Alinha Beleza Aqui Aqui 28 Segundo 22 Segundo Beleza Vamos ligar O piloto Automático Aqui Facilitar Nossa Vida Barométrico O nosso Amiguinho Aqui Vê se Ele vai Ficar Onde eu Quero O H Shell Esse Botão Aqui O HDG HDG Ele Que faz Esse Alinhamento Aqui Ele Deixa eu Dar um Zoom Aqui Ele É Esse Pontinho Aqui Olha lá Viu Configura O seu Botão Aí Como diz O Outro Tem um Sistema Parecido Lá No Falcon BMS Como Como Falcon Como F16 Só tem Um Motor Quando Você Libera Armamento Muito Pesado Ele Tem A Tendência A Girar Ó Já Estamos Dentro Da Área De Lançamento Ó Beleza Só Que A Velocidade Tá Baixa Não Tem Problema Esse Missile Aqui É Bom Quando Você Tem De Lançar Ele De Uma Distância Muito Grande Ali Vamos Lançar Do Lado Esquerdo E Vai Mudar Automaticamente Para PP2 Acompanha Aê Armamento Ligado Configurado Dentro Da Área De Lançamento Beleza Vai 1 Olha lá Pulou Para 2 Lembra Das Coordenadas Que Eu Digitei Lavar O 2 Beleza Armamento Lançado Desliga O piloto Automático Vamos Dar Um As Voltinho Aqui Diminua Essa Potência Toda Que Senão Haja Combustível Beleza Tem Uma Sobra Aqui Só Ele Alinhar Ali Preocupa Não Isso Vai Demorar Um Pouquinho Descer Lá Embaixo ATC Beleza Aeronave Piloto Automático Estabilizada Tudo ok Posso descer Lá Embaixo Você não vai Fazer Nenhuma Cagada Não Bora Lá Quantos Minutos Quinze Minutos Nossa Senhora Esse vídeo Vai Ficar Longo Nossa Senhora Olha os Caras Que Eu Não Preciso Ver Aqui Pera Deixa Eu Achar Meu JTC Aqui Não Se Importa Com Som Ao Fundo Pessoal Opa Cadê 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 Não C Não C Não C Ah Tá Aqui Beleza Deixa eu Virar rapidinho Aqui Funciona o Seguinte Essa casa De Escada Branca É um dos Alvos Essa casinha Aqui De tijolo Tijolinho Na parede Da fachada É o segundo Alvo Vamos distanciar Aqui Beleza Vamos deixar Aqui Os dois Míssemos Vão cair Aqui Pera Deixa eu Da manhada Beleza Olha aqui Na nossa Barra De serviço Do lado Esquerdo Opa Tá chegando Tá chegando Do lado Esquerdo Inferior A lá AGM 154C Deixa eu Ver o outro Um Dois Um Dois Beleza Bora lá Pra baixo Opa Lá pra baixo Escuta Aí Um Dois Nossa Que precisão Cirúrgica Né Goiás AGM 154C Aqui no Mapa do Golfo Pesco No sistema De lançamento PP Ele tá funcionando Beleza Que isso aí É coordenada Esse sistema De lançamento É possível Se lançar Ele no Ele não vai mudar Aqui Tem outra Opção De lançamento Aqui Eu acho Que é TOO Esse Sistema Do TOO Você pode Lançar No seu E-Point De navegação Quer D Pera aí Só de ligar Um negócio Aqui Essa senhora DCS Tem hora Que é Cancel Tá vendo Aqui O nosso Prano De navegação Tá no A-Point 1 Dá um zoom Aqui E-Point Vai Muda E-Point 3 Nessa Na função TOO É possível Lançar O armamento No E-Point Navegação Só que você tem Que fazer Uma configuração Muito boa Né É Dezoito minutos Deve dar uns Vinte minutos Mais ou menos Esse vídeo Aqui Deu pra pegar Aí pessoal AGM 154C Só uma demonstração Rapidinho Só pra vocês Verem Como é Que ele tá Funcionando Quando o F18 Tá sendo atualizado Constantemente Ainda vai mudar Espero que tenham gostado Vai ter mais vídeo Pessoal Acompanha aí O canal E pelo amor de Deus Pessoal Não esquece De dar o joinha Assinar o canal Youtube Eu não ganho nada Pra postar vídeo Mas o Youtube Fica cobrando Que nem um patrão Fala pro pessoal Dá o joinha Senão o seu vídeo Não tem divulgação Pessoal Pelo amor de Deus Dá o joinha Aí AGM 154C Vai vir mais vídeo Obrigado Fui AGM 154C